caros amigos sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal no vídeo de hoje pessoal estarei falando sobre a plantação de milho e feijão na verdade pessoal é tem mais tem mais de três semanas que não choveu de quando foi o arado terreno e de quando o feijão nasceu e o milho esse milho aqui pessoal que vocês estão vendo foi plantado domingo e o feijão de corda brevemente ele vai e aqui nós temos umas ramas de batata que na verdade foi meu tio que plantou ficou de plantar uns também mas mas não sei como mas não resolvi plantar porque no momento não está chovendo tem mais três semanas que não chove bastante e o feijão está pedindo ajuda né o feijão era parar de ter chovido para na verdade já tá bom de passar inchado seja limpar né para forçar o terreno e para ajudar aí a o feijão e o milho ou seja absorver os nutrientes necessários para para crescimento saudável do feijão né porque tem que arrancar o mato né o mato que fica não pessoal feijão tá pedindo muita ajuda sabe tem uns dias que choveu né dá para perceber que como ele já tá um pouco grande e já tá um pouco grande e já tá na fase de chover para molhar o chão né para a plantação criar ter um crescimento saudável esses dias faz bastante sol aqui não chove mais nas regiões nas regiões não não sei quantas tarefas da ele contrata um trato e a gente disse dividiu as despesas de tipo trato arava terreno e eu entrava com a semente e claro que tinha feijão também só que eu tive que comprar né feijão tá caro pra fazer o que aventurar né quem sabe se não se a gente não colhe aí o suficiente para a gente consumir né não precisar comprar porque comprar alimento não é fácil pessoal você aventurando plantando e vamos aí aqui é josenito tutoriais e mostrando mostrando um pouco sobre a plantação que foi realizada e aqui pessoal tem um monte de mato aqui ó dentro de uma baixa feijão seja dentro de um hiacho e tá muito quente né e a vegetação não tá muito verde porque tem mais de três semanas que choveu de quando o feijão e quando assim o terreno foi arado e claro que depois que ele nasceu tá chovendo mas não tava chovendo bastante para o feijão ter um crescimento saudável pessoal é o seguinte aqui nessa parte aqui como é maçapê o terreno nasceu o terreno não o feijão nasceu um pouco mais tarde sabe um pouco tarde que ele tá um pouco pequeno sabe e como ali é é um terreno de areia ali assim eu quero dizer um terreno mais macio digamos assim ela é diferente sabe aqui se caso ele molhar a gente pode pisar de boa não pega não nos pega a gente aqui mas ali ali no caso se se dá uma chuva você começar a andar por cima aí começa a escorregar e tudo mais aí como o chão ali ele é maçapê que a gente chama aqui é um terreno vermelho e aqui é um terreno arenoso um pouco área né é como é que diz assim eu não sei explicar muito sobre esse negócio de área de terreno né mas aqui é diversificado as áreas de terra tem lugar que é maçapê que ela é aquela parte liguenta sabe o modo começa a peça uma pessoa passa de moto e aí começa a deslizar mas tudo bem eu dou uma caminhada mais aqui pessoal para vocês verem que aqui o feijão está um pouco maior e que lá que ali ó ali no caso tá um pouco menor que ele já nasceu que já fosse primeiro aí dentro foi plantado ou seja o meu tio realizou uma planta de outra planta de milho dentro do dentro do feijão só que essa parte aqui pessoal na verdade eu ia plantar um feijão de corda essa parte aqui ó só que era para estar no dia aqui no dia que ele realizou né foi plantado de tico tico é uma planta que você vai caminhando e abre e fecha e os grãos vão caindo né sementes é isso aí pessoal desejo agradeço todos os inscritos do canal e até o próximo tutorial falou